Lidere eles. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor desistir para a zona segura. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. Vamos lá. Vai subir, não? Caiu em fechura? Caralho. Oh, boa noite. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Isso aqui parando, entendeu? Pera na casa do caralho, velho. Tinha caído uns tempos aqui, velho. Eu não vi ninguém não, pra caralho. Entrou gente aqui agora. Vem cá comigo, vem cá, vem cá comigo. Tinha atirando. Estou desmontado. Derrubei um. Pegou, pegou todo mundo? Derrubei um. Derrubei um. Derrubei dentro. A noite foi dura. A noite foi dura. Marquei um equipamento. Vem cá lá. Comprar caixa aqui. Aonde? Não vou comprar caixa aqui? É. Vamos dar um rápido lá comprar caixa aqui. Nossa. Deixa o cara dar uma caçada ali. Tá só boa ali. Tá, vamos comprar uma caixa ali embaixo. Nossa, é do caralho. Caixa de armamento aliada chegando. Ponte inimigo acima. O que foi, Jerry? Gás se aproximando. A gente segue daqui. Covil, tá me ouvindo? Vant entrando na O. O que foi, Jerry? Saindo. Olha, ele quer estar aqui. A gente segue daqui. Saindo. Comprei sem a gente ir atrás dele? Acho que não. Tem um carro aqui, né? A gente segue daqui. Aviso, Vant sem combustível. Ele está indo na loja. RPB para reabastecer. O tempo do contrato expirou. A gente perdeu o alvo. A gente segue daqui. Acabou? Não deu aqui pra mim nada não. Ah, porra. Será que não foi, brother? A gente já lançado aliado, batendo alvos e vetores. Que que é isso? Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Pinei demais, velho. Que seco, meu Deus. Meu Deus. Caralho, velho. Não, 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 não. Apoio também, cabelo do trabalho pra caralho. Malucu, é cabelo. E a tarra de loadout, cara? É esse aqui, ó. Ele vai cair aí, o cara. Abaixando. Eu vou dormir, velho. Que coisa dessa aí? Eu derrubei o cara do carro, C4. Aí eu fui passar colete. Eu fui passar colete. Aí você começou a reclamar, eu corri pra cima do cara. Mira enquanto espera. Provocar os seus inimigos é um bom jeito de entrar na cabeça deles. Uma pedra bem jogada também. Hora de colocar fogo na casa. Caralho. O seu companheiro de equipe levou uma da guerra, mandando pra casa. Agora é com você. Foco na vitória. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Tá lá esquerdo, cara. Porra, porra! Você tá voltando, deixa eu ver. Vem aqui, ó. Ah, ali. Vai de mama, meu irmão. Você tava escutando o cara na esquerda, não, Madr? Que? Você não escutou esse cara, não, na esquerda? Escutei, ué. Mata ele, ué. Como é que tá rolando pra direita? Ah, que eu escutei e corre pra direita, ué. Armei aí também pra russar, tá falando, não? Sério, mesmo? É, porra, da coisa. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Só a nossa. Estranho, hein? Cá chegando. Marcando nova zona segura. Vante inimigo acima. Alvo da caçada. Vamos por cima né velho, sentindo o bombeiro ali. Bastante grana aqui. É, dá pra comprar um também ó. Bastante grana aqui. Venga, chegando! Vou pegar essa munição aqui do dentro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Alto da caçada derrubado. Muito bem. Fizeram uma limpa aqui, quase tiram a tinta da caçada. E o Vant? Soltamos ou não? Vou gravar o meu. Vant aliado acima, começando uma retura de radar. A gente tá com um pauzinho, eu tô com uma maquinadora. Corre, mesma coisa. Corre. Coraculo. Não pega o meu boneco não. Quero ver quando o cara ativa o silêncio mortal. Ganhei uma sola aqui outro dia, velho. Tem uma desse morrer? Aham. A semana retrasada. Ganhei umas oito ou umas dez. Agora não ganho mais nenhuma não. Tem muita gente que não joga Warzone, mas joga só multiplayer. Só multiplayer, só multiplayer do Vanguard. Enjou, bicho. Não enjou não, velho. A última vitória foi que... A Brawl me chamou pra jogar com os cara aí. Aquela... A... Ilha do Renascimento, né? A... E Buffet. A gente ganhou uma lá. Mas os cara lá... Os cara joga tudo de doze, velho. Pra ganhar lá, os cara camperavam, bicho. Os cara mocado dentro de casa, tudo juntinho. O Cabral só joga assim, velho. O Cabral só joga assim, velho. Aqui, aqui... Aqui até o cara entende, velho. Mas... Oxe. O lábio, os cara camperavam, velho. Vamos pegar o morro de uma vez ou não? Bora, bora. Vamos esperar mais... As costas. Desistiram aí, hein? Longe. Foi da ponta, foi? Descutei, tirei aqui não. Descutei, mas tava longe. Descutei. Caixa chegando. Marcando nova zona segura. A gente segue daqui. Isso tudo vai subir, vabai. Bora. Quebre a plena aqui. Vamos parar a caixa aqui em cima aqui agora, ó. Covil, tá me ouvindo? Vant entrando na A.O. Isso aí que fudeu. Vou ter que ir rotacionar agora. Pega eles lá na frente, velho. Eles vão vir aqui? Vamos ter que pegar eles aqui na frente, pô. Logo pra lá, né? Movendo posição. Aviso, Vant sem combustível. RBB pra reabastecer. Você vai ver quando eu voltar. Você vai ver quando eu voltar. Chega de ordens. Tá chegando. Fala comigo, Matheus. Fala comigo. Tá tirando o que aí? Os dois matei já. Eles estão com algum sniper. Estão. Será que é sniper? Sou isso aqui. Pega isso. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Tô save aqui é sniper. Vou jogar com duas AR. Oi. Não, preciso esperar você. Espera aí você pra gente jantar junto. Jantar? 10 da noite? É. É aqui das costas. Será que não vem mais ninguém, não? Não sei, velho. Vai vir. Vai vir pra cá não. Não. É. As costas aqui parecem estar safe. Me vem aqui ali debaixo. Tem cara aqui ó. Você vai ver quando eu voltar. Vem ali ó. Bora, chegando. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Vamos pegar ele. Bora. Tô indo. Tô indo. Tô indo. De onde? De lá mesmo? Lá de cima é. Tá roubei. Boa. Eu tô indo abrir aqui pra pegar ele de cima. Não. Isso vai me deixando na mão aqui ó. Não vejo. E não tô de sniper. Boa. Aaaah. Peguei os dois aqui. Boa garoto. O círculo tá se fechando Ai 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 Não tem sniper ou vai? Não tem? Ele tem sniper Tem Tá virando um sniper Tem um ca Tem um ca Tem um ca Eu vou pegar a casa Vou deixar pro suíço aqui Fuzil de precisão aqui Fuzil de precisão aqui Na loja aqui ó Colete azul, não é possível Não é possível, não, não é na cabeça de tiro Aqui embaixo, babaiaga Dois na aberta aqui A gente segue daqui E agora, você entregou pra você A gente segue daqui Tem que sair, tem no gal, guys A gente vai ter que sair primeiro do que eles Velho, os caras estão na casa azul lá embaixo Nós estamos aqui em cima É só nós irmos por cima aí Só marca os caras Tá lá, ó Colete azul de novo Ah, vai tomar no cu, velho Você foi no headshot, velho Abaixa Ai, ai Ai, não é, não é Não para, não é, não Não, tinha que ir por cima, babaiaga Ah, você foi pegar as kills, né Ah, tá, esqueci Filho da mãe, bicho Olha a língua de sapo da perto Acabar tirando em tu Que ele já morresse, né Ah, tirando em mim Quem tá tirando em mim? Eu tava tirando em você Que você ia estar mirando pra você Que você tava tentando sniper Ele não conseguiu Tem gás chegando Ó Zona segura realocada Vamos pegar lá em cima, hein GG lá em cima Vamos lá, vamos lá Foda é, essa loja é isso Os caras comprar o ataque Da 9 nós Caixa de armamento indo até você Nem, 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 nem vi quantos caixa 4 Que me pariu Opa Vem ninguém das costas mais não, velho Acho que não, mano O que é que tem esse cara, velho? O que é que tem esse cara, velho? O que é que tem esse cara, velho? O que é que tem esse cara? Aqui, ó O círculo tá se fechando Entendido Eu pego você Chega de ordens Caixa A gente segue daqui Ah, babai, é o gatilho de uma égua Aqui é o gatilho mais rápido do do oeste Você vai ver quando eu voltar Tô no banco, aí ele vai tretar com os caras lá Pua, achei uma moitinha aqui, Godin Não, mas vem alguém de trás aqui ainda, velho Aqui, ó A gente segue... Chega de ordens Marcando nova zona segura A gente tem que trabalhar aí em cima, hein? Eu tenho que marcar um lado Eu tenho que calcar de um lado Ó, só tem mais uma caixa lá, velho Agora Quer dizer que é dos caras lá Que tá lá no banco, hein? Aham Tô indo Gás se movendo Gás se movendo A gente deverá ir pra zona segura Eita aqui, fica quietinho, Babayaga Deixa os cara atratar Fica tranquilo, não to choque não Olha o snap ai Olha lá, Babayaga, olha lá, na caixa Você vai ver quando eu voltar Você vai ver quando eu voltar, eu pego você Car se aproximando, realocando a zona segura Dois Você vai ver quando eu voltar Acabou Matei um, tem um outro lá só Tá tão aberto velho, tem que matar o cara Tem mais um aqui só Você vai ver quando eu voltar, você vai ver quando eu voltar Na vida O círculo ta se fechando Ataque aéreo que precisar o inimigo, se cobram Abaixa Abaixa Vem ser, sobrevivei Caraca, cadê um pedrado nele aqui Eu vi Eu to aqui embaixo, mirado pra cá A gente se chega de ordens Caraca Caraca Calvo marcado Só restam 5 Os caras tratavam, velho Não tem mais pra poder até chave Carcicando Marcando nova zona segura Saindo Derrubar isso ai Puta que pare Carcic morrendo A gente segue daqui Carcicando 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 Ele se esbotou no mapa, quando ele derrubou o cara lá, ele se esbotou no mapa. Não, pois aí eu não quis finalizar não, pô, pra não botar a gente, né? Foi o que eu sei que ele ia matar. Mas ele até me matou não. GG, GG, GG. Olha lá. Olha aí. Monstro. Quanto de dano tá, quase o dobro do seu dano. Olha lá. Se aí que você roubar aqui, eu... É porque você... Você matou os caras que eu deitei, pô, você finalizou. Ah, tá bom. Ali tá a quantidade a mais. Tá, p***.